E agora uma medida inédita, mais de 3.800 carros recolhidos ao pátio municipal de Campinas devem ser leiloados pela polícia civil. É a primeira vez que um leilão do tipo vai ser realizado aqui na cidade. O destino dos veículos será a compactação. A medida é vista como uma forma de desafogar o local que está com 2.200 carros acima da capacidade. No total apreendido, 95% são de ações policiais, outros 5% de ações administrativas ligadas à INDEC. O leilão está marcado para o dia 10 de dezembro. Apesar de projetar um aumento nas vendas para o dia das crianças, o comércio de Campinas afirma que o crescimento vai ser menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. A variedade de brinquedos é de encher os olhos. São bonecas, carrinhos e triciclos dos mais variados tipos, cores e tamanhos. Quem entra na loja dificilmente vai embora sem um engrulho. O movimento agrada o dono do estabelecimento, mas ele admite que os preços estão mais altos este ano. Os insumos estão na mão do governo e sobe tudo. E os importados, o dólar sobe um pouquinho também, já tem uma desculpa para subir tudo e aí vai aumentando. De acordo com o levantamento da ASIC, o preço dos brinquedos neste ano teve um aumento de 7,5%. O valor médio dos presentes também aumentou. Passou de R$ 121,00 em 2013 para R$ 132,00 neste ano. Portanto, para não gastar além do limite, muita gente já sabe o que deve fazer. Tem que pesquisar, só a gente quebra as pernas, né? Não dá para comprar na primeira não, de jeito nenhum. Tem que pesquisar bastante. O reajuste deve impactar diretamente nas vendas. A ASIC estima um crescimento de 4,7% este ano. Apesar de positivo, o índice é menor que o registrado em 2013, de 6%. Segundo o economista, esta projeção menos otimista é consequência do momento ruim da economia. Mas os comerciantes esperam vendas mais aquecidas na próxima data comemorativa, o Natal. O comerciante, ele tem uma expectativa compensatória. Ele pode comprar agora para o Podido das Crianças e ver como é que foram as vendas. Se elas realmente foram mais altas, obviamente que ele vai ter um bom sucesso. Agora, se ela não for de acordo, ele vai procurar tirar essa diferença, obviamente, com esses brinquedos para o Natal, que também é uma data muito procurada para os presentes aqui em Campinas e no país. Quem não pôde comparecer às urnas no último domingo e ainda não justificou o voto, tem até o dia 4 de dezembro para se regularizar com a justiça eleitoral. Para justificar a ausência na eleição, as pessoas devem ir a qualquer cartório e apresentar um documento de identidade, o título de eleitor e um comprovante que mostre a impossibilidade de ter votado ou justificado no dia. São aceitos atestados médicos e por morte de um parente. Quem estava dentro do Brasil, mas em outra cidade que não seja onde a pessoa vota, deveria ter justificado em qualquer município no próprio dia 5. E se não tem uma justificativa plausível, ela paga uma multa que é bastante irrisória. Quem estava no exterior pode justificar a ausência até 30 dias depois da volta para o Brasil. Mesários que não compareceram ou abandonaram o trabalho, também tem que prestar esclarecimentos. Quem não foi, tem um mês para isso. Já quem deixou o posto, teve 3 dias e agora deverá pagar multa, que é determinada por cada zona eleitoral. Na 362 de Sumaré, por exemplo, chega a 70 reais e 28 centavos. Eleitores e mesários que não justificarem a falta nem pagarem a multa, que no caso de quem não votou é de até 3 reais e 51 centavos, ficam impedidos de exercer alguns direitos. Impediria ela, por exemplo, de tirar passaporte, de assumir um cargo público, e alguns outros impedimentos. Mesmo quem não votou no último dia 5, pode escolher os candidatos no segundo turno, que acontece em 26 de outubro. Em instantes, aqui no Bande Cidade, a Ponte Preta vence e mantém a liderança na Série B do Campeonato Brasileiro.